E aí Eu nunca faço isso, não sei o que eu faço, dá uma merda Quase dá uma merda Não vai bater não? Não, mas o problema é que ele não quer, tipo assim, ele tá na linha deles, ele não quer frear, entendeu? Aí você acha que ele tem o direito de passar por cima, tipo assim, tipo Eu, ele viu que eu atravessava assim na avenida alguns, mas eu era feliz pra ele aliviar o freio ali E aí Olha, já viu? Tá vendo essa é a mesma coisa, ó O carro entrou ali, o caminhão abuzionou aqui, ele não quer frear, entendeu? A pessoa não quer frear É Se fosse pra bater, ele freava, né? É Olha, esse aqui todo tempo balançando, tá aí, né? É Certo é não esse aqui Olha, ó Tá reta, tu viu que esse aqui é fixo, né? Esse balança Esse aqui faz, tu peda É É Banco demais, essa porcaria Quero mudar de suporte Quando parar ali no sinal Aí eu passo isso aqui Pra não balançar não Segura o balanço aqui Você garante? Vai dar tempo? É Sabotar? É simpático 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 É simpático